Greenpeace, a maior organização ecológica do mundo. O documento especial acompanha a ação e o protesto dos ativistas que chegam a invadir navios. A investigação das acusações que a entidade vem recebendo na Europa. Como os brasileiros reagem a interferência do Greenpeace ou uma guerra na selva. Documento especial televisão verdade. Hoje, depois da reapresentação de Éramos 6. E na telecena do terceiro aniversário são 12 mil prêmios instantâneos.